Boa tarde, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão, da Loteria, né? Eu já publiquei aí 100 jogos da Loto Fácil da Independência, agora mais 200 jogos, né? Parabéns aí aos participantes que realmente acreditam e estão fazendo por onde financeiramente crescer, né? A gente está falando de finanças, né? Aí cada um pessoalmente, cada um tem sua vida, né? Mas financeiramente vocês estão correndo atrás e é isso que tem que se fazer. E isso é lícito, né? É legal, vocês estão correndo atrás legalmente e com aquela esperança. A esperança no coração é uma coisa tão bonita, né? Então tá aí, eu vou passar mais 200 jogos da Loto Fácil da Independência. Vou passar lentamente, né? Para que vocês possam aí amanhã, sábado, estar aí ajudando aí, né? A estar conferindo, né? Porque é bom a gente ter aquela emoção e falar comigo assim, né? Pimba! Pimba! Pimba significa aqui 15 pontos, né? Então vamos lá, eu vou passar 200 jogos, viu? Deixando claro, 200 jogos agora, nesse momento, tá? Então vamos lá aqui, ó, 10. Vou passar um pouco dentro para que vocês possam ter uma visualização melhor. 20, 30. O homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade, acredite. 30, 40. Eu sei que não quer fazer o bolão, gente, mas quer jogar, vai lá, pega o bilhetinho, faz um joguinho só, põe lá, isso é jogo, jogo é sorte, tá? Você tem as mesmas chamas. Muita gente fala que não, mas é. 30, 30, né? Se eu encontrei errado, né, gente? 30, 40. 50. É muito jogo, viu? Para a gente não dar nada, viu? Sinceramente, 500 jogos, né? 50. 60. 70. Então, o vizinho aqui, que tem dois anos, que ele fez isso que eu falei, ele foi na casa da biblioteca, mas não era uma fácil, normal. Pegou um bilhete, estava com a intuição, 15 pontos, tá? Não é que o bicho ganhou, tem dois anos, gente, está aqui na rua do mesmo jeito, melhorou a qualidade dele, mas está aqui do mesmo jeito, na rua, está na mesma casa, né? Mesma coisa. Então, gente, um bilhete como mil é a mesma coisa. 50, mas tem 200, tá, gente? Se eu tiver contando errado aí, mas tem 200. 50, 60, 60. Gente, você tem que mudar a vida, enquanto se você ganhar uma loteria, logicamente tem que mudar certas coisas, financeiramente falando, mas mude primeiro, ruim interior. Seja uma pessoa melhor. Pois, para você, para a sua família e para o próximo, tá? 60. 70, né? 70 jogos. 80 jogos. 80 jogos. 80 jogos. O homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade. Pegue isso aí, faz uma plaquinha, manda fazer, ou afaste, põe na sala. Para que sua família veja e para que todo mundo que te visite veja, tá, gente? Isso é lindo. 90. Os 100 jogos estão aí. Eu vou continuar aqui, gente. Para novo. Vou continuar com esse aqui. Esse mesmo vídeo aqui, tá? 100 jogos. Acredite, acreditar e ter esperança tem muito valor, é muito importante no coração e na vida de um homem, tá? 100, né? Agora eu vou começar a contar de 10 de novo, tá, gente? 10. Nunca faça nada que você não acredite. Para que fazer isso se você não acredita? Então, acredite que você pode, que tudo é possível, né? É, né? 20. É tão bonito a esperança, né? 20. 30. Se que aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança na sua vida. É melhor ficar cego de um olho do que dos dois. É melhor perder um braço do que perder os dois, tá, gente? Pensa nisso. A esperança é muito importante. É muito valiosa. Vale mais que diamante, mais que ouro. 30. Tem gente que vive a vida só reivindicando, criticando, mas às vezes eu passo por sinal de trânsito e vejo lá aquele cidadão. Sem perna e sem braço, né? Andando só com uns negócios assim, abarrado na área onde tinha que ser as pernas, né, gente? Aonde tinha que ser as pernas e umas luvas, aonde tinha que ser as mãos, arrastando o sinal, não pedindo esmola. E com uma caixa de bala na cabeça, gente. Equilíbrio. Olha como é que Deus é maravilhoso. Uma caixa de bala e pirulito na cabeça passa para perto da porta, tá? Para perto da porta do carro. Se o motorista quiser, ele pega a quantidade e fala o tanto que pegou e ele fala o tanto que é. Aí põe dentro da caixinha o dinheiro. Olha que bênção. Gente, é só Deus mesmo. Gente, eu até esqueci aqui, né? Nem sei quanto é que tem mais aqui, não, tá? Aí eu vou passar só. Então, pegue isso como exemplo de vida. Eu conheço uma moça que não tem as mãos. Escreve com os pés. Formou em medicina com os pés. Acredita? Escrevendo com os pés. Vocês não devem ter visto isso. Formou com os pés, gente. Olha a força de vontade, olha a esperança, olha a fé do que é capaz. Então, nunca perca a esperança, nunca perca a fé. Sempre acredite. Tudo é possível. Mais 10, né, gente? Mas deixando claro, tem 200 aqui, tá, gente? O total de tudo. Então, tá aí, completamos aí, né, 200 jogos, loto fácil da independência, né? Completamos aí 200 jogos da loto fácil da independência, tá? Se eu não estou errado. Eu posso estar errado, porque eu fui falando e a gente perde aqui, a gente perde até noção. Então, tá aí, daqui a pouco, tá, gente? Daqui a pouco, mais 200 jogos aí, tá? Daqui a pouco, mais 200 jogos, tá, gente? Então, estou muito obrigado aí. E falou Carlos G, né? O amigo, o amigão de sempre. Mas nunca, gente, perca a sua esperança. A esperança move montanha. A esperança é capaz de sacudir o mundo. Muito obrigado. Daqui a pouco, mais jogos. Falou, Carlos G, com o amigão de sempre.